Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane. Hoje eu vou falar um pouco sobre a morte do Maradona e sobre a ex dele. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre esse assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para segredos dessa edição, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquela pessoa que você tá de olho, que você quer conquistar. Achei legal falar sobre esse assunto porque o Maradona morreu. Maradona era um ídolo, né? O mundo inteiro parou para comentar a morte dele. Ele foi um grande gênio do futebol mundial, comparado com Pelé, com grandes gênios. Enfim, era uma pessoa muito querida, né? Por muita gente. Enfim, ele tinha uma ex e a relação deles era um tanto turbulenta, digamos assim. Maradona, para quem não sabe, já se envolveu com drogas, bebia. Ele tinha algumas questões aí que precisavam ser trabalhadas. Por isso até que ele faleceu mais cedo até, né? Porque o coração dele não aguentou tanta vida boêmia, tanta droga. Devido a esses desentendimentos, eles acabaram se separando. Quando Maradona completou os 60 anos, ele pediu para que a ex dele fosse vê-lo. E ela se negou, obviamente, para evitar conflitos. Eu acho que todo mundo que esteve em relacionamento tóxico, né? Depois quer um pouco de distância. E aí, quando Maradona faleceu, ela foi tentar ir no velório. E a família dele não deixou ela entrar, alegando que ela não foi vê-lo. Quando ele pediu para que ela fosse vê-lo quando ele completou 60 anos, quando ele fez aniversário. E também falaram que a depressão e a tristeza do Maradona era culpa dela. Ou seja, responsabilizando a ex por algo que não é culpa dela. Se a pessoa está triste, está deprimida, ela precisa lidar com essa demanda ela mesma. Não é justo responsabilizar o outro por algo que não é do outro, né? Então, assim, achei muito ridículo o que a família do Maradona fez com essa menina. E isso é muito comum, né? Muitas famílias acabam não aceitando, não querendo que a pessoa vá no enterro, no velório. Até aconteceu um caso aqui no Brasil, né? Mais conhecida da Adriana Galisteu com Senna. A família do Senna não aceitava muito a Adriana Galisteu, né? Inclusive, ela teve dificuldades para participar dessa fase final da vida do Senna, né? O que é ridículo, gente. Isso causa rompos emocionais muito severos. Porque a pessoa já passou maus bocados, né? No relacionamento com ele. E ainda depois é privada de dar um último adeus aí. E depois ainda é responsabilizada na mídia por depressão, por tristeza da pessoa. Sendo que a gente não sabe o que o Maradona fazia, né? Como ele se relacionava com ela, né? Para ela ter se afastado, os dois juntos não dava liga, não dava bom. É uma coisa que só eles sabiam de fato. A gente não tem acesso ao que acontecia. Mas isso é incrivelmente insensato, né? Responsabilizar uma mulher pela tristeza e depressão de um homem. Ah, tá triste e deprimido porque a ex não foi ver. Pelo amor de Deus, né? Então, mostra também uma rivalidade feminina. Porque quem não permitiu que ela entrasse no velório foi a ex do Maradona. Que ele tinha outras ex, né? Além dessa ex que foi responsabilizada pela depressão. Então, eu achei totalmente ridículo. Essa é a palavra, né? A gente precisa saber que o Maradona colheu o que plantou, né, gente? Essa que é a verdade. E não responsabilizar uma mulher pela depressão dele. Ele que deveria ter procurado ajuda, ter se tratado. Porque a depressão, além de ser uma questão psicológica, é uma questão até química do cérebro também. Então, precisa de uma ajuda psicológica, psiquiátrica. E você aí de casa, o que você achou dessa história? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Me siga lá nas redes sociais, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima! Tchau!